Bem preparados? Eu espero que sim, porque hoje eu sou seu, meu véi Hoje eu sou seu, meu véi Hoje eu sou seu, meu véi Tá me deixando louco, nosso amor proibido Esse teu jeito de mulher que gosta do perigo Tá me deixando louco, nosso amor proibido Esse teu jeito de mulher que gosta do perigo Vem, se entrega inteira, vem, fica comigo, vem Hoje eu sou seu, meu véi Se entrega inteira, vem, fica comigo, vem Hoje eu sou seu, meu véi Hoje eu sou seu, meu véi Tá me deixando louco, nosso amor proibido Esse teu jeito de mulher que gosta do perigo Tá me deixando louco, nosso amor proibido Esse teu jeito de mulher Vem, se entrega inteira, vem Fica comigo, vem Hoje eu sou seu, meu véi Se entrega inteira, vem Vem cá comigo, vem Hoje eu sou seu, meu bem Hoje eu sou seu, meu bem Tá me deixando louco, nosso amor proibido Esse teu jeito de mulher que gosta do perigo Tá me deixando louco, nosso amor proibido Esse teu jeito de mulher Vem, se entregue, pera, vem Fica comigo, vem Hoje eu sou seu, meu bem Se entregue, pera, vem Fica comigo, vem Hoje eu sou seu, meu bem Se entregue, pera, vem Vem, vem Hoje eu sou seu, meu bem Se entregue, pera, vem Vem, 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 vem Hoje eu sou seu, meu bem Hoje eu sou seu, meu bem Hoje eu sou seu, meu bem Quem gostou faz barulho